Vocação vem do latim vocare, quer dizer chamado. Então, na verdade, todos nós nascemos com certas aptidões que vão se desenvolvendo mais dentro da gente. Nós temos um equipamento hereditário que vem de mil influências, que nos orienta para determinado campo de trabalho, do fazer no mundo. É evidente que todo o ambiente, a família, o mundo cultural em que vivemos contribui para isso. O papel da escola é estimular essas vocações para que a gente encontre algo que é muito difícil, aquele ofício que permite maior realização para nós. Onde nós possamos não só ser úteis socialmente, mas sermos também criativos. Eu acho que tem que fazer o que gosta, eu acho que é importantíssimo. Nada que você faz que não seja com prazer não tem realmente a qualidade e o rendimento que você precisa ter. Mas também a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta. A gente tem que adaptar um pouco, tem que ter um ponto de equilíbrio nisso. Porque às vezes aquilo que você mais quer, aquilo que você deseja mesmo, às vezes não tem no mercado disponibilidade ou condições de você se aproveitar do mercado de trabalho. Então você tem que ter um nível útil agradável. Por isso que é importante durante o curso você visitar a empresa, conversar com empresários, fazer um estágio naquilo que você quer fazer para ver se é isso mesmo. Então tem um papel fundamental. Porque eu acho que é muito desgastante e deve ser uma decepção muito grande você terminar um curso e depois que você termina, você chega à conclusão que não era aquilo que você queria. Nós temos apenas 9% dos nossos alunos do ensino médio fazendo cursos técnicos. Enquanto o Chile já chega a 37%, a Alemanha próximo de 60%, a Coreia do Sul com 65%. Porque se a pessoa faz um curso técnico e passa a trabalhar no decorrer do ensino superior, ela já tem uma ideia que ela está ganhando daquilo que ela, na sua profissão, tem mais vocação para trabalhar no futuro. E ela escolhe a profissão correta.